E no vídeo de hoje do Futebol News temos muitos assuntos importantes para tratarmos nesse vídeo sobre mercado de transferências. Sim, esse vídeo é único e exclusivamente para falarmos sobre o mercado de transferências. Quero falar sobre os assuntos europeus, sobre os assuntos brasileiros, temos muitos assuntos bem legais para falarmos, como por exemplo a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar no Barcelona. Por essa eu sei que você não esperava. Também trago informações sobre The Leagues, zagueiro da Juventus que pode jogar no bairro de Munique. Aqui no Brasil eu falo sobre Fabian Bustos que pode ser demitido do Santos caso o Peixe perca novamente. Eu também falo sobre o novo reforço do Flamengo que pode também ser do Chile. Eu falo sobre Ferreira que também fica no Grêmio. Eu até me enrolei um pouco porque são muitos assuntos para tratarmos. Então, sem perda de tempo, já quero começar aqui pedindo claro para você deixar um like nesse vídeo, porque é importante se inscrever no canal se você gostar do nosso conteúdo, clicando nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Sua inscrição é muito importante aqui para o nosso canal. E também ativa o sininho de notificações, porque não tem graça se você se inscrever sem o sininho ativado. Então, ativa o sininho de notificações, isso é muito importante que você vai estar pelo menos um pouco informado ali quando eu postar algum vídeo. E aí, se você quiser assistir, aí fica ao seu critério. Você também não é obrigado aqui a assistir os nossos conteúdos. Primeiramente, quero falar sobre o nosso giro de notícias europeu, né? Como a janela na Europa se abriu, eu quero sempre começar todo esse vídeo, todos os vídeos, né? Até o final da janela falando sobre o futebol europeu em primeiro lugar. E hoje, o Arsenal anunciou oficialmente a contratação do atacante Gabriel Jesus. Essas negociações estavam acontecendo desde abril, né? Junho. E foi ser oficializada hoje. O Gabriel Jesus e o Arsenal já tinham chegado ao acordo, faltava apenas o anúncio oficial e a assinatura do contrato. Gabriel Jesus e o Arsenal assinaram o contrato, contrato válido até 2027. E o Manchester City, que era o clube que tinha o Gabriel Jesus, vai receber 52 milhões de euros por essa venda. Por falar em Manchester City, por mais que o City perdeu um jogador, o City já está contratando outro. Trata-se do Calvin Phillips, que até pouco tempo estava jogando o Leeds e o United. Ele chega no Manchester City com o clube inglês pagando 49 milhões de euros na sua contratação. Claro que esse valor pode aumentar, caso o Calvin Phillips bata algumas metas que tem no Manchester City. O Bayern de Munique iniciou conversas com a Juventus pelo zagueiro De Ligget. Ele não deve permanecer na Juve na próxima janela e o seu destino pode ser o Bayern de Munique. O Bayern de Munique também que já se reforçou com o Mané. E por último, Jorge Mendes, empresário do Cristiano Ronaldo, se reuniu hoje, segunda-feira, né? Quando eu estou gravando esse vídeo. Vocês vão estar vendo esse vídeo na terça. Mas nessa segunda, o Jorge Mendes, que é o empresário do CR7, se reuniu com o Barcelona para discutir a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar na equipe catalã, galera. Já pensou ver o Cristiano Ronaldo jogar no Barcelona? Bom, isso aí é legal. Mas tem outros clubes que também têm interesse nele, como o Chelsea e o Bayern. De Munique, na minha opinião, na minha sincera opinião, o Chelsea, em questão financeira, é o mais favorito que tem para contratar o Cristiano Ronaldo. Além disso, o Barcelona também anunciou a contratação de Franck, que esse é, e também de Christensen. Agora vamos falar, né, sobre o futebol brasileiro. Primeiramente, quero começar falando sobre o Santos. O Santos, né, galera, está pensando atualmente na possibilidade, na gigantesca possibilidade de demitir o técnico argentino Fabian Bustos. O Peixe não vive um bom momento nas principais competições que está disputando atualmente, como Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Na Copa do Brasil, está muito perto de ser eliminado para o Corinthians, pois no primeiro jogo perdeu de 4 a 0. Na Sul-Americana, empatou com o Deportivo Tátira. E no Brasileirão não vive uma boa fase na tabela de classificação, então, o futuro do Fabian Bustos está muito a perigo. E o jogo contra o Deportivo Tátira, pela Sul-Americana, pode ser o fator decisivo para que o Fabian Bustos permaneça ou não na equipe. Se o Santos tiver um resultado negativo, o Fabian Bustos tem grandes chances de ser demitido. Como isso está acontecendo, o Santos já está no mercado de transferências em busca de um técnico, e o nome de Odair Helman, ex-internacional e ex-fluminense, que atualmente está livre no mercado, agrada a diretoria do Peixe. No último final de semana, o Santos jogou contra o Flamengo e perdeu de 2 a 1. E agora vamos falar, galera, sobre o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro encerrou uma novela que estava acontecendo desde o início do ano, que era a novela Christian Pavon. O Atlético Mineiro anunciou, na tarde desse domingo, a contratação do jogador argentino. Pavon estava livre no mercado depois que seu contrato com o Boca Juniors se encerrou. No caso, o contrato do Pavon com o Boca se encerrou em 30 de junho, e daí ele pôde ser anunciado pelo Atlético Mineiro. Galera, uma novela que estava durando já um tempinho. Finalmente se encerrou. Ele assinou com o Galo até 2025. E agora, só espera a janela de transferências no Brasil reabrir, que é no dia 18 de julho, que aí ele pode jogar com a camisa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem se reforçando para o segundo semestre do ano de 2022. É o Atlético Mineiro se reforçando para brigar pelos principais títulos do Brasil atualmente. O Atlético Mineiro está disputando a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Muito bem, por sinal, nas principais competições. Falando agora do Flamengo, né galera? Porque o Alex Sanchez, que atualmente está no futebol europeu, pode dar os mesmos passos que o Vidal deu, e pode jogar pela equipe do Flamengo, galera. De acordo com o portal Goal, só que dessa vez o Goal do Chile, o jogador abriu conversas com o Flamengo para jogar no futebol brasileiro. Ou seja, se ele acertar mesmo com o Flamengo, ele vai poder jogar juntamente com o Vidal. Eles são companheiros de seleção chilena. Ainda assim, o jornalista Mauro César Pereira informou que o Alex Sanchez não tem conversas nenhuma com o Flamengo. Porém, ele está sendo tão especulado no clube que isso repercutiu pelo Brasil inteiro, né? Então, as chances do Alex Sanchez jogar segundo o Mauro César Pereira ainda são poucas, são baixas, porque ele não tem negociações com o Flamengo. Porém, isso pode acontecer. Vale lembrar que, uma coisa, duas notícias importantes do Flamengo, uma saída e uma chegada. O Flamengo está acertando a contratação do Luiz Henrique, que hoje em dia é atacante do Olimpique de Marsella, e assim vai dando um chapéu no Botafogo, porque o Botafogo tem interesse no jogador, estava se acertando com o atacante, veio o Flamengo, fez uma proposta maior, e está se acertando com o brasileiro. E outra, o Ilharão pode deixar o Flamengo, caso surja propostas boas de outros clubes, que o Flamengo aceite, e o Ilharão deve sair do Flamengo. O Flamengo não vai dificultar a saída do jogador. O Fla, segundo o Vene Casagrande, entende que o ciclo do Ilharão acabou no clube e espera uma proposta boa para liberar o Ilharão. Hoje em dia, o Ilharão vale na casa dos 3 milhões de euros. Falando agora do Corinthians, o Corinthians acertou a venda do zagueiro João Vitor para o Benfica. Galera, era outra negociação que estava decidindo se enrolando há um tempo atrás. Já estava com conversas bem avançadas e agora foi anunciada nesta segunda. Luiz Henrique é um novo reforço do Benfica. O atleta vai entrar em campo pelo Corinthians contra o Boca Juniors nesta terça-feira, partida válida pelas oitavas, final da Libertadores. Porém, depois disso, o João Vitor vai partir para o futebol português. O Timão vendeu seus 55%. Dos seus direitos do atleta para o Boca Juniors por 8 milhões de euros. O que equivale a algo na casa dos 44 milhões de reais é o valor que o Corinthians vai ganhar por vender o João Vitor. Boa venda? Bom, deixa nos comentários, deixa sua opinião. Falando agora do Grêmio, né, galera? Mas primeiro vocês têm que entender o contexto da notícia para vocês saberem da notícia do Grêmio. Eu falei agora há pouco, né, que o Flamengo estava acertando a contratação do Luiz Henrique. E isso influencia diretamente na carreira do Ferreirinha, que hoje em dia joga no Grêmio. O Flamengo queria contar com o Ferreira, mas o alto valor afastou a possibilidade. O Grêmio pediu 12 milhões de euros para vender o atleta. Então o Flamengo recuou e acabou não contratando ele. Assim, o Ferreirinha permanece no Grêmio para a temporada de 2022. Ou seja, Ferreira não sai. Ele também tem contrato até 2024 com o Grêmio e ele voltou aos gramados ontem, no dia 3, no domingo, contra o Bahia. O Ferreira estava sofrendo uma lesão de hérnia e aí ele conseguiu se recuperar. Jogou contra o Bahia no empate em 0x0 entre as equipes. Fechando esse vídeo, bora falar do São Paulo, né, galera? Porque o São Paulo tem 10 jogadores no atual elenco tricolor que já podem assinar o pré-contrato com outras equipes, já que faltam apenas 6 meses para os seus contratos com o São Paulo acabarem. A não ser que o São Paulo renove esses contratos, né, galera? Bom, Rafinha, Igor Vinícius, Miranda, Walsy, Caleri, Reinaldo, Jonas, Toró e Eder vivem essa situação que já podem assinar o pré-contrato com outras equipes e eles têm contrato até dezembro de 2022, que é quando terminam os seus contratos. Então, qual desses jogadores que eu falei agora vocês acham que devem permanecer no São Paulo? Bom, eu acharia que o São Paulo faria um bom negócio deixando o Reinaldo, o Caleri e o Igor Vinícius permanecer na equipe. Beleza, galera? Bom, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.